Vem cá, me conta. Isso é um doce com... Então, isso aí é uma taça gelada com uma travessa, né? Gelada de pêssego. Ai, que delícia, gente. Eu acho que a gente vai ficando com o sabor mais apurado com o passar dos anos. A gente vai... as mães vão gostando, né? Isso. Essas sobremesas de pêssego, de abacaxi, de damasco. E as crianças também, tá? Às vezes as crianças provam, né? E gostam. E a gente pode também fazer com outras frutas, né, Roberta? Pode fazer com morango, uva, né? Que às vezes a criança não come pêssego, mas aí faz com morango, que dá certo também. Não, mas vamos pensar na mãe hoje. Vamos pensar na mãe. Você, minha amiga, vai fazer pra sua mãe, que eu tenho certeza. Sua mãe gosta de pêssego? Manda pra gente lá no nosso Facebook. Manda pra gente também no nosso WhatsApp. Sua mamãe gosta de pêssego? Pra gente saber que eu acho a cara do dia das mães. Não é? Eu acho. E é facinho também, né? A gente vai colocar na panela. Mas se não gostar, faz com morango, né? A Leia já falou. A gente vai fazer o nosso, né, tradicional brigadeiro, né? Aquele cremezinho de ninho. A gente vai fazer um leite forneçado. Creme de leite. Não é a cara da mãe, Saulinho? É a cara de uma mãe. Uma mãe ama. Já tá pedindo pro final de semana, né, Roberta? Dia das mães. E duas colherzinhas de leite em pó. Tudo isso, ó, ela vai misturar com o fogo desligado ainda. Isso. Tudo desligado. E aí a gente vai mexendo. Tem como essa mistura dar ruim? Não. Tem, né? Isso aqui não precisa nem... Precisa de mais nada. Só você não vai comer. Isso aqui já é uma colher, ó. Nem tem o trabalho de tirar da panela. Ah, isso aqui é bom demais. E você, Lê, qual é a sua sobremesa preferida pro Dia das Mães? Ai, a preferida? Ai, bom... Bomberto de morango. É? É a sua preferida? Eu quero um dia que você traz, então a sua receita aqui pra gente, tá? Vamos. Ai, é maravilhoso. É muito gostoso. Ó, e aqui agora a gente já pode levar pro fogo. E aqui. Isso aí, é isso aí. Ó, pra ela. Em cima e embaixo. Ah, pronta. Crack já, hein? A dúvida. Isso. Maridão tá acompanhando, Lê, como é que é o nome do maridão? Fabiano. Ô, o Fabiano tá ali, ó, nos bastidores filmando a esposa. Maridão, bacana esse. Ele é. Me ajuda muito. Também, ajuda ela a chegar aqui com as coisas. Ai, Roberta, eu tenho que mandar um beijo, gente, pro pessoal lá da minha igreja, minhas amigas, que, né, todo mundo acompanha. O meu irmão lá da igreja também, o Marquinhos, ele falou assim, se você não lembrar de mim, você vai ver, hein? Tá uma galera da igreja, o Marquinhos. Marquinhos, um abraço. A minha família também, tá uma galera assistindo, tá? Todo mundo que gosta da Lelê, ó. Um beijo pra você. Então, a turma grande aí assistindo, todo mundo. E agora, Lê? Aqui, ó, a gente, deixa eu desligar aqui, que a gente, eu já trouxe, é que vai demorar um pouquinho mais, e ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. É pra fazer um ponto de... Chega a ser o ponto do brigadeiro, um pouco menos. Não, menos. Tá. Né, ele molinho assim, ó, tá vendo? Um cremezinho mesmo. Tá. Aí, temos o chantilly também, que a gente bate, a gente vai bater o chantilly. A gente vai colocar 200 ml de chantilly, mais duas colherzinhas de leite em pó. Aí, a gente dá uma desenha, só pra sair voando tudo. Então, o chantilly e leite em pó. E leite em pó. Bate por quanto tempo, Lê? Até ele virar nesse pontinho aqui. Tá. Assim. Assim, ó, bem... Aí, você vai misturando, que aí, quanto mais você vai mexendo o chantilly e misturando, mais bonito ele vai ficando. Então, entendeu? Que ele vai pegando uma consistência muito boa. E aí, é só partir, esperar esfriar, lógico, e partir pra... Deixa eu diminuir isso aqui, porque tá quente aqui, né? É, devagarzinho ele vai esfriando agora. Aí, a gente parte pra montagem. Vamos fazer o seguinte, então? Você vai começar com o quê? Com a camada... De ninho. De ninho. Então, pode ir colocando, então, essa primeira camada de ninho. Lembrando que ela fez aqui com leite condensado. Leite condensado. Creme de leite. E leite em pó. E leite em pó. Misturou tudo depois que ligou o fogo, né? Isso. Aqui, ó, o chantilly, depois que a gente bateu, tá vendo? Aí, deu essa... A gente encontra o chantilly no supermercado mesmo? Encontra. É fácil, né? Fácil. Não é difícil, não. Aí, aqui, agora a gente vai jogar o chantilly. Uma camadinha de chantilly. O bacana é que isso quebra um pouco o doce, né, Lê? Sim. Fica bem suave. E misturar texturas também é legal na confeitaria, né? Pra dar aquela explosão de sabores. Gilberto Marcelino. Tá de olho na sobremesa. Ele falou que delícia fantástica. Tá bonito mesmo, Gilberto. Lenir Bonifácio falou mãos abençoadas pra fazer as delícias do Dia das Mães, né, Lenir? Camadinha de pêssego. O preço do pêssego, como é que tava, Lê? Então, é... Esse aqui é a latinha, né? Aquele em caldas, que a gente já compra pra facilitar. Ele tava... Eu achei ele, acho que, 16 e pouco, a lata. Aí, no caso aqui, ali eu usei umas duas latinhas. Mas aí, dependendo da receita que você for usar, uma latinha, ou se você for fazer umas tacinhas, já individuar uns copinhos menorzinhos, entendeu? Já pra servir. Então fica... A mãe merece, né, gente? Ah, com certeza. A mãe merece. Aí depois vem com outra camadinha de chantilly. É chantilly, né, na verdade. Qual é a validade de um doce como esse? Depois de feito, ele dura quanto tempo? Porque se a pessoa quiser fazer... Fazer com antecedência, né? Isso, ou até mesmo pensando em comercializar. Quanto tempo que vai durar o estoque dela? Uns três dias na geladeira, antes do... Porque o pêssego, como ele já tem essa caldozinha, né? Então ela acaba... Me descendo muito rápido a sobremesa toda, né? Com morango acontece a mesma coisa, né? Também. Morango também é rápido, né? A não ser que você faça uma geleia, né? Que você também pode botar a geleia em vez de fazer... A Roberta pegou minha colher. Eu peguei e falei assim, eu preciso da colher pra provar. Você quer a colher, amiga? Não, tá bom aqui. A gente se divide aqui, né? E aí a gente joga outra camadinha de... Outra? Enquanto tiver, pode colocando, né? Pode. E aí você vai e faz a outra camadinha. Ou faz menos, se você quiser. Só assim, também pode. Bom, lembrando que é pra mãe. Merece um capricho. Merece uma camada a mais. Com certeza. Ó, a receita completinha, você confere lá no nosso Instagram. Arroba Falece, tudo juntinho. Lá a gente também vai postar o Instagram da Lele. Então trata de seguir, viu? É isso aí. Parceiro do Fale Espírito Santo também tem que ser seu parceiro, tá? Lele, eu vou provar aqui agora. Vamos dizer, olha que linda essa taça, ó. Vamos provar agora com direito a pêssego, é claro. Ó. Olha aqui, Saulinho. Tá com inveja, né, Saulinho? Lê, Lê do céu. Como é que eu faço minha dieta hoje, mulher? Como é que eu paro de comer? Fica difícil assim, ó. Bom, né? Ai, a vida da formiga é difícil. É difícil.